E os cuidados para acabar com os focos do mosquito Aedes continuam. Dentro de casa e nos arredores dos prédios, as ações devem ser reforçadas. O repórter Leandro Alarcon acompanhou o trabalho de caça ao mosquito em Brasília. E é sempre bom lembrar que grande parte dos focos do mosquito está dentro de casa. A Sida faz uma vistoria completa na casa dela, duas vezes por semana, em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. Cuidado extra até na hora de molhar as plantas. Ela borrifa a água para que o excesso não acumule no prato. A dona de casa conta que os cuidados sempre foram grandes, agora por um motivo especial. Eu estou com a minha filha grávida, então eu tenho que ter cuidado redobrado. Cuidados redobrados também tem a síndica desse prédio. Ela reformou o telhado do edifício. Botei uma calha para dar vazão à água e trocamos algumas telhas, tudo para evitar a proliferação do mosquito da dengue no nosso prédio. Aqui na parte de baixo do prédio, a síndica também tomou algumas providências. Ela espalhou essas pedrinhas aqui no jardim e a gente vai saber com ela por que ela fez isso. Ela ajuda a filtrar a água e evita poças. E assim evita a proliferação do mosquito. Só esse ano já foram registrados mais de 170 mil casos prováveis de dengue em todo o país. E o mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da febre chikungunya e também do zika vírus. Todo mundo está fazendo a sua parte. Porque aqui o nosso lema é, juntos somos mais fortes. Fazemos tudo junto e aqui no nosso prédio até agora está tudo tranquilo, sem nenhum foco.